Ministros do Superior Tribunal de Justiça definem que ofensa ouvida acidentalmente em extensão de telefone não justifica a ação penal por injúria. De acordo com o processo, uma agente penitenciária ofendeu seu superior durante uma ligação e ele acidentalmente pegou uma extensão do telefone e ouviu as falas. As ofensas tinham cunho racial e o homem moveu uma ação por injúria. O juiz de primeira instância tinha absolvido a agente, mas o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou o prosseguimento da ação penal. No recurso ao STJ, a defesa da mulher alegou que a conversa era privada e não haveria dolo para tipificar a conduta. O ministro Sebastião Reis Júnior, relator do recurso, ressaltou que o delito de injúria é consumado quando a ofensa chega ao conhecimento da vítima, mas que nesse caso não era previsível que a conversa estivesse sendo ouvida e não há dolo específico no caso do ofendido acidentalmente ter tomado conhecimento do teor da conversa. O ministro acrescentou que, embora a conduta da agente seja reprovada, a ação penal não é a solução jurídica adequada para o caso.